Olá, meu povo! Olha eu aqui de novo no sítio Eva Moura, na casa da minha comadrezinha, da minha irmã, aqui no município de Curral Novo, minha gente! E já vou logo pedindo aqui a vocês que chegarem aí, tá na dúvida, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha se gostar do vídeo e eu agradeço assim, sabe, de coração, muito, muito, muito obrigada, tá bom? Gente, tô aqui na casa da minha comadrezinha e sempre admiro aqui as coisas daqui. Olha, isso aqui é um pé de cabaça, né? Bem grandão. Gente, aqui, olha, hoje eu tirei só pra admirar as coisas. Olha que coisinha interessante, né? Olha só. Aqui é a cimento marmeleiro, gente. Na época dessa cimento, os passarinhos passam bem, as galinhas, tudo fica gorda, sabe? E aqui já tem um bocado de coisa bem interessante que eu vou mostrar pra vocês que a gente só vê na época da chuva. Ó, gente, aqui é um pé de canapu, sabe? Pra quem não conhece, isso aqui disse que é medicinal, né? Dizem que é medicinal, só que eu comi muito isso aqui, aqui no Piauí. Né? Ó, aqui a gente, é porque isso aqui tá verdinho, mas a gente deixa amadurecer, né? A estralha isso aqui, sabe? E come isso aqui, é bem gostosinho, sabe? É, quando tá maduro. Ele agora tá bem verdinho, mas ele fica bem madurinho. É docinho, é muito gostoso isso aqui. A gente, é, quando a gente era criança, né, morava aqui no Piauí. É, tinha muito nessa época, sabe? E eu comia muito, muito canapu. É canapu, tem um roxo, tem um amarelinho, né? Esse aqui é do amarelinho, viu? E é bem docinho quando tá maduro, viu? Canapu, gente, pra quem não conhece, viu? É, gente, aqui também tem uma coisa que eu também quero mostrar. É aqui, saindo no fundo da casa da minha irmã. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ui, meu Deus, faz medo de ter cobra. Aqui é Pereira, sabe? Aqui tem um pé de Pereiro. E você anda nessa época aqui, você acha muito interessante. Pra quem não conhece, vai dizer. Uai, Vaneta, a gente come isso aqui, essa fruta? Não come, gente. Aqui é só, acho que, sei lá, pra enfeite, sabe? Olha, aqui é a semente do Pereiro. Desse, esse mato aqui, viu? É, é muito, muito interessante. Olha as bolinhas que ele bota. Vocês estão ouvindo esse passarinho? É muito gratificante, gente. Pensa num negócio que eu gosto de tá aqui. Sabe, você sai. Tudo que você vê aqui é lindo, sabe? Aqui, eu vou pro Embuzeiro, que tá em Bu, gente. Começou os Embu Maduro aqui no sertão do Piauí, aqui no sítio Eva Moura, né? Ali é a casa da minha irmã. Olha como que tá hoje, né? Vai chover. Que é lindo, gente, esse lugar. Lindo, aconchegante. Tranquilo. É só paz aqui. Olha o cachorro. Rambo, rambo, rambo. O nome dele é Rambo, viu? Olha o tamanho do Rambo. Tem que pegar a trilha das galinhas. Vamos ver se já tem Embu Maduro mesmo no chão, né? Vamos ver, porque é muito mato. Nossa, mãe, como isso tá carregado. Olha. Vocês estão vendo o tamanho desse Embu? Tudo inchado. Meu amigo Francisco Coelho diz que lá não fala Embu inchado. Aqui fala, viu, Francisco? Abraço pra você, meu amigo. Gente, vou convidar aqui vocês pra dar uma passadinha no canal do meu amigo Francisco Coelho. Enigmas e contos, viu? É um canal muito bom de história. Eu gosto demais das histórias dele, né? Então, vou pedir a vocês... Vão lá. Dá uma passadinha lá. E... Assiste, compartilha, deixa um joinha. Comenta o que vocês acharam da história dele, viu? A história é muito bom. Bom, é isso aí. Enigmas e contos do meu amigo Francisco Coelho. E vamos pro Umbuzeiro. Gente, isso aqui é pega-pinto, sabe? Isso aqui pega nas pernas da gente, né? De primeiro, eu pregava os pinto. Eu lembro que tinha muito, era muito grande e mamãe... Às vezes, mamãe ia pegar os pinto e ia pregar nos pega-pinto, viu? Cadê a vareda, menino? Ah, meu Deus, agora... Gente do céu! Aqui era o caminho... Espera que aqui era o caminho, né? Era de ir pro açude? Nossa, mãe! Gente, era aqui, ó... O caminho que nós passei muito com as cabaças na cabeça. Eu chegar aqui, eu lembrei, olha só. É mesmo aqui. Aqui tem o Umbuzeiro. A gente não tinha... Aqui era uma roça de agudão, na época, sabe? Era uma roça de agudão. Que vinha gente de longe pra trabalhar aqui. Olha o tamanho dos anjicos, já. Já tá dando estaca. Só que aqui, o meu cunhado... Tá... Reservando aí essa matinha, ó. Não vai mais brocar ela, né? Todo canto tem que ter uma reservinha aí. E ele tem essa aí. Ui, que embu no chão, ó. É porque tem mato. Olha. Aqui é o cabeludo, né, Espirito? É. Gente, aqui é o Umbuzeiro cabeludo. Olha aí. Meu Deus do céu! Tá tudo maduro, ó. Ó. Tá vendo? A minha irmã Rosa, lá em Goiânia. Lembra aí, minha irmã. Ah, gente. Agora... Agora eu tô lembrando. Era aqui, ó. A nossa casa fica ali. Ficava ali. Sabe? Ali tem aquela... Tem ali uma casinha nova. É a de junho, meu sobrinho. A nossa ficava mais pra ali, né? A gente descia... Isso aqui era caminho. E era caminho pra essa carro, sabe? Era estrada mesmo. Era rodagem. A gente falava aqui. Passava aqui e seguia aqui, ó. Chegar pra ir pro açude, né? Passemos muitas vezes aqui, gente. Ô, meu Deus do céu. Espirito, vamos procurar apoiar nos mais doces, viu? Ah, e pronto. Eu ia falar na minha irmã Rosalva. Aqui, minha irmã. Olha o carrego do teu pé de embuzeiro, viu? Presta atenção. Vem fazer tua colheta, mulher, que já começou. Né? Olha como que tá aqui no chão. Teu... Aqui é teu pé de embu. Teu pé de embuzeiro, Rosa. Olha. Gente do céu. Faz dó, né? Lá na ponta da serra ainda não tá assim, não, né, Espirito? Eita, meu Deus do céu. De lá ainda não tá assim, não. Eu achei que nem tinha embu madura aqui ainda. Nossa, como chegou cedo. Tudo sadinho, ó. É tudo no chão, tudo bem sadinho. Porque quando a gente... Às vezes a gente chega debaixo do pé de embu e os embu é tudo furado. Esses não é não, viu? É sadi, sadi mesmo. Só tão assim, sujinho de terra, né? A gente lavou, tá novo, viu? Olha, minha gente. Que coisa linda. É, tenho medo que eu grave ele, mas vai ter que gravar, que ele é quem põe os embu, é quem põe os marchiches. Eita, pai amado, que maravilha. Gente, olha, é bem escurinho debaixo dos pés de embuzeiro. A argaia deles desce assim, ó. É, desce. E é bom, sabe, pra gente passar uma hora do meio-dia, né? A senhora vai vir aqui, armar uma rede. Aqui é dentro do cercado do meu cunhado, viu? Aqui tem uma abelha, tem um brabo. Tem? Aonde? Aqui. Como é, senhora? Está dormindo. E a abelha dorme? Está dormindo. Deixa eu ver. É sério, senhora? Tu está inventando pra mim? Tem um abelha, tem um pedinho rico. Ah, não sai, não. Onde é o buraquinho? Aqui. Ah, o buraquinho aqui. Oi. Outra casa. Espera de... Quando bater assim, sai, é? Uhum. Não, então deixa o bichinho dormir. A bichinha. Aí, meu... Ui, senhora, não deve estar lá, gente, não? Não. Gente, você bate... Deixa o seu botão, é o valo, meu pai. O brabo é brabo. Ela é um ferro... Ui. Ai, 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 já tem coisa... Ai, meu pai do céu, ela ferrou, deixa de coisa. Pra que tu acordou as abelhas? Ui. Enchei meu cabelo, esperito. Pega meu cabelo. Mas é ferro, não? Oi. Não. Ai, meu pai do céu. Vem tirar as abelhas do meu cabelo, anda. Ui. Meu Deus, esperito, pra que tu acordou as abelhas? Bichinho meio que estava dormindo. Meu Deus, deixa eu correr. Vala, meu Deus. Meu Deus, só gostar do meu cabelo. Vem, testadito. Pra não matar. Eu juro. Mãe, mamãe. Ai, ai, ai. Deixa eu pausar. Ai. Vem, velho, tira logo. Meu pai do céu. Pra que tu acordou... Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu. Gente do céu, tá cheio de abelha. É igual uma Europa, pelo amor de Deus. Tá botando neu. A Bacinha tá lá, ó. Meu Deus. Bem que a bichinha estava dormindo. Pra que for acordar, né? É... Ai, 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 meu pai do céu. Pois é. Ai. Bem que ela estava dormindo. Se a gente for acordar, agora elas estão aqui. Não deixa mais nem pegar os imbu, não, viu? Estão botando aí, Deus, que elas não ferrou, não. Mas elas beliscas, gente. E arrancharam neu. Foi brincadeira, não. Então é isso aí. Rosa, no teu pé de imbu tem um brabo arranchado, Rosa. E... E eles não vão mais deixar ninguém pegar imbu, viu? Você viu isso o jeito... Ai, meu pai do céu. O jeito que tá vindo um enxampão, tá eu. E eu vou correr, viu? Espere, se quiser... Ui! Vai pegar os... Ui! Meu Deus do céu. Elas apregam no oi. Espere, vai pegar os imbu se quiser. Tá cheio de imbu. Eu queria gravar mais. Olha como tá. Olha como tá a Diabeia que perdeu, ó. Ó. Meu Deus do céu. Eu vou correr, viu, Espere? Se vira com o teu brabo. Gente do céu, olha. Só que ela não ferrou, não, viu? Ai. Mas bem que ela estava dormindo bem sossegadinha. Nós íamos apanhar o imbu tranquilo, né? Eu já vou, viu, Espereito? Abraço, meu povo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tô cheio de abeia. Tchau, tchau. 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 Tchau.